Mundo, tudo bem com vocês? Gente, porque que o vídeo está, entendeu? E no vídeo de hoje eu estou precisadora da outra. Aprendi. E gente, no vídeo de hoje eu vou gravar um vlog pra vocês de tudo que a gente vai fazer, entendeu? E deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o seu nível do vídeo, compartilhem o vídeo com os amigos. E é isso, galera. Estávamos sem fazer nada e eu decidi gravar um vídeo pra vocês. Hoje é sexta-feira. E a gente não vai fazer nada, deixa eu ficar em casa. E é isso, vou mostrando tudo que eu vou fazer pra vocês. E o que é que você está fazendo? Nada, estou fazendo isso lá. Meu Deus, que preguiça é essa bonita. Está tudo bem? Então tá bom. Gente, é isso, vou mostrar tudo pra vocês. E vamos lá, agora eu não sei o que agora foi, mas... Saiu, saiu, saiu. Gente, olha só, a ideia que eu tive acabou, acabou, acabou. Eu vou pegar uma blusa da Isadora, a do Grêmio, que ela usa de casal com o Gaúcho, e vou cortar a blusa. Fingi que eu vou cortar. Vou fingir que eu vou, tipo, rasgar a blusa. E é isso, vai ser uma trollagem, né? Ela vai chegar no quarto, eu vou estar, tipo, rasgando a blusa. Vou posicionar a câmera pra vocês em algum lugar. Ó, a blusa está aqui e o alicate está aqui, ó. Ele é um alicate. Tipo, eu vou ficar assim, sabe? Cutucando a blusa até ela entrar. Quando ela entrar no quarto, ela vai... E ela, gente, essa blusa aqui dela, essa blusa feia aqui, é a paixão dela, essa blusa. Entendeu? É o Grêmio, gente. É a paixão da Isadora pra quem não sabe. E é isso, eu vou posicionar a câmera em algum lugar. Vou tirar o modo cinema pra tirar esse fundo. E é isso, gente. Vou, tipo, rasgar, sabe? Vou ficar assim. Quando ela entrar, pá, vai dar de cara. E essa blusa é aquela lusa de casal Gaúcho. É isso, vamos lá. Deus de rolou. Vou trocar a câmera. E vou posicionar a câmera em algum lugar. Acho que vai ser aqui que não dá de ver. Não sei, vou ver e volto pra falar com vocês. Vou começar a gravar que eu vi a voz dela e é isso. Vou sentar aqui. A câmera tá bem escondida. Olha o cara na porta. O quê? O cara na porta. O cara na porta. Oi. O cara na porta. O cara na porta. O cara na porta. Tá colocando? Por quê? Por que sim? Não é por que sim. Por que sim? O cara na primeira vez, né, Diarmil? O cara na doida, cara. O cara na porta. Blusa feia. O cara fala tudo com fome. Mulher de Corinthians. É feia, mas tu quis usar? Sim, pra tirar foto. Então, mas usou? Tá no Corinthians, você usa? Usou? Vou tirar. Mentira que tu falou que é bonita. É feia. E se eu quiser, eu rasgo. E se eu quiser, eu rasgo. Não, se tu quiser, eu rasgo. Quer ver o ar? Eu quero ver o teu rasgo. Vamos soltar. Vai. Vai. Pra fazer alguma coisa? Qualquer coisa aqui, paro de chão. Rasga. Paro de chão. e as plantas? e as plantas? e as plantas? a opinião é minha eu falei que ela usa R tchau mãe pai, vem aqui rapidinho vai mudar muito com isso vamos ver? mãe, vem aqui agora por favor oh pai oi 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 a